Vai! 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 O que foi? Perdeu pra ter? Primeiro voo é sempre tenso, né? Segundo o cara fica mais tranquilo. Vai! Estou caindo? Cabrando? Sai um pouco para frente, você vai tentar tirar a farinha Você fala para o motor, o motor está pesado Vai para cima Dois? Aí está bom Pode mais Aí está bom Agora está acabando do lado esquerdo Agora vamos com a direita um pouquinho a asa Direito? É Aí Pode ser aquela diferença lá no fundo daquele profundor O que você acha? Será que não é não? Aquela diferençazinha naquele profundor Eita Ele perdeu pressão ali? Perdeu Vou ter que mexer no acelerador Tem que mexer Isso Na mão, o vento está ajudando Calma Olha o leme, olha o leme Isso, garoto Puxa o aprofundor Puxa o aprofundor Isso Obrigado E aí Beijos O piloto que merece Consegue trazer não? Está funcionando não, porque está no buraco